E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Senha e hoje nós vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG trazendo o último produto desses lançamentos das Box Premium de Pokémon TCG Dessa vez eu vou trazer a Box Coleção Premium do Umbreon Gestias A gente já trouxe do Aspion, já trouxe a da Lendas Luminocentes E agora a gente vai falar da outra Evolution aí da segunda geração que saiu Aqui a gente vai ter a mesma coisa só que invertido, tá? Para você que é fã de Evolution, não tem para onde fugir Você vai ter que comprar a Box do Aspion e uma do Umbreon Porque ela vem com moeda do Umbreon e ela vem com o pingente do Umbreon, cara Então aqui no fundo uma carta Jumbo para você fazer, sei lá, tipo um quadro depois com ela juntinhas ali, meio que bonitas E é uma carta exclusiva, uma arte do Umbreon GX exclusiva, mas é um reprint É o mesmo Umbreon GX da Soylua 1 E aqui é a carta que sai na coleção mesmo, o Umbreon GX a mesma arte que sai no booster E a gente tem um Eevee, que é o de Soylua 1, porém aqui talvez não dê para ver, mas ele está holográfico, tá? Então aqui a gente consegue ver que ele vai ser a carta mais pinte E onde as Evolution GX parece que vão vingar, hein? Vão estar jogando muito bem no formato Então esse produto aqui, ter um Eevee desse daqui holográfico desse jeito Vai ser uma coisa pinta e bem da hora Então é uma coisa que eu estou feliz Que vai para a minha coleção de uma forma bem bacana Já estou aqui tirando, vocês devem estar vendo pela outra câmera aí, pela facecam Não pela normal, aqui eu já tirei o plástico Agora a gente vai tirar tudo aqui desse produto Que ele vem de uma forma grandona, ele vem muito produzido, né? Muito certinho Além disso tudo que eu falei, ele vai vir com 3 boosters de Soylua 2 Tá pulei, hein? Vai que vem, vai que cola E depois a outra step, que tem muita chance também Tipo assim, que é a segunda melhor step, eu acho Tá em todos os decks e tudo mais Que é a outra bola Vai que vem a outra bola dourada aqui, né? Nos 3 boosters de Soylua 1 Vamos lá, a gente tem 6 boosters E mostrar esses outros coisinhas que vem aqui nesse produto detalhadamente Eu vou abrindo aqui Me dá só um tempinho que eu já vou separar as coisas pra gente, beleza? Eu volto já já Pronto, estou de volta agora já com as coisas divididinhas Vamos começar mostrando essa linda carta aqui do Umbreon Com o mesmo holográfico aqui de ondas e tudo mais Que tá na carta original Noturnão aí Umbreon GX Tá aqui essa arte que é exclusiva Promo número 36 pra sua coleção aí de Soylua Só consegue esta arte do Umbreon Nesta versão, tá? Do produto Então aqui, ó Vou mostrar pra vocês Esse daqui é o Umbreon que vem no booster, né? Normal Esse daqui você consegue ele no booster normal E esse daqui é o que vem nessa box Então eles fazem a mesma coisa Porém essa arte aqui é diferenciada E na minha opinião Acaba que a promo ela é mais bonita, né velho? Vamos ver então Aqui vamos dar uma análise do Umbreon GX Ele evolui do Eevee Tem 200 de vida do tipo noturno Por uma energia noturna Ele dá o Bombardiar Pra 30 de dano E você pode trocar esse Pokémon Por um Pokémon seu do banco Ele bate e recua Depois por uma energia noturna E duas incolores Ele dá o Projétil Sombrio Causando 90 de dano E 30 a 1 dos Pokémon no banco do oponente Ele causa 90 a 30 Por 3 energias 120 de dano na mesa Depois ele dá o chamado Sombrio GX Descarta duas energias Dos Pokémon do seu oponente Da forma que você quiser ali, né? Tipo, você pega e descarta duas energias do seu oponente Meio que ele tá no fim do jogo Ele só consegue atacar com aquele bicho Ou não São duas energias especiais Cruciais pra aquele momento Você vai lá e descarta duas energias do seu oponente Você pode ser que controle a partida aí De uma forma muito bacana A promo dele é a número 36 O ilustrador dele é a 5Band Graphics Como todas as cartas geralmente em 3D E aqui a gente tem o Espeon O Espeon GX Que é uma carta igualzinha Que tá aqui até da coleção só e lua já A basezinha dele de baixo É igualzinha Na box do Espeon Acontece a mesma coisa que aconteceu na box do Umbreon Essa daqui é a carta que vem na box do Espeon É a mesma carta Porém com arte diferenciada Todos os promos, na minha opinião, são mais bonitos Então aqui, nesse produto de garantia Você já começa com 2GX Tá? Duas evoluções do Eeve E o próprio Eeve Aqui, holográfico O Eeve que é aquele que tem evolução por energia Se você ligar uma energia básica nele Você busca uma Evolution E coloca nele Então o Espeon ataca com uma energia O Umbreon ataca com uma energia Então ligou uma energia noturna Busca o Umbreon Coloca em cima Já tá jogando Ligou uma energia psíquica Coloca em cima do Espeon Pronto, já tá jogando Então, muito, muito fácil Muito tranquilo Tipo, e a carta que joga demais Agora nessa versão Pimp aqui A galerinha das Secretas A galerinha das Fuarts Com certeza vai ser esse Eeve aqui Que eles vão estar buscando, né? Então, o produto já começa com isso daqui garantido E agora a gente vai mostrar essa moeda aqui Que ela é meio prata, tá? Ela não é preta A do Umbreon Muito, muito bonita É mais simples, né? O Umbreon Mas quem gosta do Umbreon Não tem muito o que fazer A moeda dele tá linda como todas, cara Eu gosto das moedas que tem o rosto grandão Dos Pokémon aqui Que mostra pouca informação do bicho, entendeu? Que não mostra muito do corpo dele E tudo mais A maioria das moedas é assim Mas tem umas que acabam que é poluída demais Essa daqui do Umbreon tá simplona De um jeito que eu acho massa Aqui a gente também tem a... O pingente do Umbreon Extremamente lindo Extremamente bem feito Isso daqui pra quem é fã Pra quem é fã de Evolus Eu acho que esse público Esse produto Essas duas Box Premium do Eevee Elas vão ter um público-alvo feminino Muito grande, entendeu? Porque esses pingentes Essas moedas São muito legais A gente sabe que tem muita menina Que curte, né? Que é da fanbase aí Das Evolutions É claro que tem uns caras Que curtem também Eu mesmo sou um deles Tipo, eu acho muito massa Tipo, eu achei o máximo a Sylvia Pra mim a Sylvia é a mais legal de todas Entendeu? E foi a última Que surgiu ainda Das Evolutions Bom O códigozinho pra essa Box Aqui um oferecimento Da Bazar de Bagdá Tá aqui na mão pra vocês Pra vocês conseguirem Essas pronos e tudo mais No seu jogo Do Pokémon que seja online E agora a gente vai pra parte Que vai mudar O meu produto Pro seu produto Vamos com 6 Boosters 3 de só e Lua 1 3 de só e Lua 2 Vamos acreditar Que aqui, sei lá Na melhor das hipóteses A gente pode tirar Uma Ultra Bola E uma Tapulele Por que não? Vamos manter a fé, né? Bom Tá aqui, ó Essa minha review Do produto do Umbreon Eu acho que é um produto interessante O Espeon no momento Tá jogando um pouco mais Que o Umbreon Mas Independente do produto Que você comprar Vem o Espeon E vem o Umbreon Você acaba tendo que comprar Os dois Se você for colecionador Assim como eu Porque elas tem Numeração de promo Exclusiva Cada uma ali A gente começou com Cabrawler Nós temos o Drowsy Um Fero Uma Bola de Ninho Um Poliril E um Pelipper Reverse Olo Códigozinho Pra vocês Rapaz Se isso aqui For considerado um jogo Isso aqui a gente pode Considerar que é um jogo, né? Esses últimos Unboxings meus Só tô com azar Nos unboxings Quer dizer Sorte no amor, né? Azar no jogo Sorte no amor Deve ser vice-versa, né? Vai indo por aí Então, cara Rapaz Hoje Hoje que é sexta Deve ser um dia Vai ter um negócio Muito louco Vai acontecer na minha vida Viu, né? Por nada Se eu continuar Com essa sorte minha Nos unboxings Se as boxes ruins Estão na minha mão A sua box Deve estar mais abençoada Deve estar melhorzinha Então já fique feliz, cara Aproveita que a ruim Veio tudo aqui pro canal Mas vocês conheceram O produto pelo menos Era a intenção Temos aqui um Pickpack Meow de Alola Sundial Aracunite Um Lantern Que jogou muito No pré-release Energia metálica E um códigozinho Pra vocês De Soylua 1 Vamos aqui pra mais O último booster Soylua 1 Temos aqui Um Sr. Spearow Um Psyduck Um Eevee De evolução por energia Temos um Golbat Um Professor Nogueira Não foi um booster ruim Esse Esse último De forma alguma E uma Ultra Bola Reverse Não foi mesmo Um booster ruim Entendeu? Vem a nossa Ultra Bola Eu não especifiquei como, né? Talvez a culpa seja minha E sei lá Arceus Quem tiver Quem tiver Olhando por isso aí E querendo Putz, eu fiz o que o menino pediu Por que ele não sorriu o suficiente? Talvez a culpa tenha sido minha mesmo Eu nem especifiquei direito Como que era a Ultra Bola Que a gente queria Mas Como eu disse no outro vídeo Não vai ter problema Porque a nossa Tapulele Tá aqui, hein? Soylua 2 Dá sempre aquele friozinho Na barriga Porque Vai que vem uma Tapulele mesmo, né? É um negócio meio bizarro Vamos que vamos Temos aqui Uma Chop Temos uma Chainsaw Um Snorant Um Watchhog Um Sogalil Do deck inicial É uma cartinha boa Pra se tirar Ele é um judigrama Se você não liga muito Pro competitivo É sempre da hora Tirar um Pokémon lendário Nos boosters O desenho deles É muito bonito É sempre uma coisa bacana Pra você que joga casual Eles também são muito fortes Então Só se você não tiver Ali dentro do meta mesmo Aí você vai acabar Sendo massacrado Temos aqui um Panchan Um Bellsprout Kotoni Uma Multisubstituição Um Komala E Dois Komalas Cara Um Komala Incomoda muita gente Dois Komalas No seu booster Te incomoda muito mais Com certeza Temos aqui Um código Que vai vir Uma Tapulele Pra vocês no online Eu tô pressentindo isso Tô até Tendo uma tremedeira Aqui, meu amigo Vai ir pra vocês Confia que vai Último booster Do Komou Você acredita no Komou? Não, eu não Eu não acredito Mas a gente vai abrir Vai que rola Bom, estamos aqui Se você não viu Nenhuma Ultra Rara A gente fechou Tipo, todos os últimos Unboxing do canal Sem nenhuma Ultra Rara Martelo avançado Mimikill holográfico Então ficou por isso mesmo E uma energia psíquica Pra já combinar Aqui com o nosso Mimikill Que é um dos pokémons Mais legais Que surgiu Em Alola Então De qualquer forma Alola Sol e Lua Sun and Moon Tá aí pro Mimikill E alguns outros pokémons Legais que apareceram Por aí Temos aqui O último código Pra vocês Bom, galera Basicamente foi isso Essa foi as minhas Azaradas Box Né? Premium As últimos lançamentos Aí de pokémons CG Mas aqui Tem que ser meio que Uma vibe poliana Né, cara? Pelo menos É isso aí que eu penso Se a minha veio ruim A sua tá com uma chance De vir muito melhor Tá? Então confia Vou colocar o link Na descrição aqui Pra você comprar Esse produto Diretamente da Bazar de Bagdá Se você quiser Cartas avulsas De pokémons Qualquer outro produto A Bazar tem a linha Inteira de pokémons CG Acessórios As cartas que você Precisar Todos os produtos Prêmios Então confia na loja A loja patrocinadora Do canal Se você puder Dar uma força lá E uma preferência Pra comprar de lá Eu vou te agradecer Muito, tá? E é uma loja Que tem um super atendimento A qualidade é ótima Então não tem nada Que você temer por aí Beleza? Galera Espero que vocês estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E brofish dos brothers Pra encerrar Tamo junto E até a próxima Valeu demais Woo! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau